Eu não aguento mais andar, finalmente consegui encontrar a vila mágica do Minecraft Essa é a vila mais rara de todo o universo do Minecraft Essa vila tem a casa de noob, a casa de pro, eu acho também que deve ter a casa de hacker E talvez a casa de god também deve ter, mas eu sei que a de noob e a de pro tem Ai, o noob tá bem aqui na minha frente, oi noob, ai, o que vai acontecer? Você vai me dar algum item? Mas você é noob, né, você não tem nada Hã? O que? Entre dentro da casa? O que vai acontecer aqui? Ô noob, por que você tá olhando pra mim? Você não vai me trollar não, né, com uma armadilha Não é uma armadilha não, né? Ah, tá, eu tô de olho em você, hein, noob? Eu tô de olho em você, tá bom? Então tudo bem, vou abrir o baú Nossa, eu ganhei uma Lucky Block Ou melhor, ganhei nove Lucky Blocks Ah, então era isso que você queria me dizer Essa vila vai me dar Lucky Blocks de noob e Lucky Blocks de pro E será que vai ter Lucky Blocks de hacker e de god? Você não sabe? Mas é pra eu ficar explorando até o final do vídeo Então tá bom, vamos abrir essas nove Lucky Blocks que o noob me deu Para ver o que vamos ganhar Nossa, ganhei uma espada A Lux World Vamos abrir outra Uma poção de Heroes Potion É a poção do herói Essa poção é muito forte Eu ficarei poderosíssimo Vamos abrir mais uma Ah, finalmente, consegui armaduras Eu não tinha nada E agora eu tenho Não! Estou preso Em uma Da armadilha 100% Troll Eu terei que ser Eu vou ter que ser derrotado Eu perdi meus itens Não é possível Deixa eu voltar aqui E pegar tudo novamente Ah Esse noob Ele só pensa em ficar fazendo trollagens Olha só Veja se isso é possível Eu acabei perdendo todos os meus itens E agora? Como eu vou abrir As Lucky Blocks? Não! Pera aí Aqui tem água Ei, cadê minhas Lucky Blocks? Elas estavam aqui Ah, eu não acredito que o noob fez isso comigo Eu só tenho a minha armadura Não tenho mais Lucky Block Já sei Eu acho que essas armaduras Devem estar dentro dessa Obsidian E tem uma Lucky Block aqui Vou tentar abrir Pra ver o que vai vir Ah Eu abro uma Lucky Block e ganhei outra Um Ganhei um capacete? Não! Esse capacete me dá efeito Tira Tira o capacete Ah, eu só tô tendo azar É muita armadilha Tá Como que eu vou quebrar? Será que tá ali dentro? A Lucky Block? Olha, eu acho que a Lucky Block deve tá ali dentro Já sei Ah, tá ali! Ah A Lucky Block vai sair lá pra fora Pronto Ela saiu Deixa eu quebrar esse outro vidro aqui também Porque se tiver alguma coisa Vai sair tudo por aqui Isso! Funcionou! O meu incrível plano! Agora sim Eu tenho a minha armadura de volta E estou com cinco Lucky Blocks Oh, veio uma mesa de encantamento Ah, mas como eu vou encantar, noob? Sendo que eu não tenho nada Ah, veio os peixinhos É, eu acho que eu vou pegar pra comida, né? Uma cela Mas eu não tenho porco e nem cavalo Então não serve de nada Ah, não Não, 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 não Essa não! Eu estou preso mais uma vez Eu não tô acreditando nisso Já sei Tinha uma ideia brilhante Eu vou abrir essa Lucky Block aqui dentro Mas antes eu vou quebrar os vidros Porque vai que essa Lucky Block que eu abro Vem alguma estrutura E aí eu vou sair daqui Ah Não veio estrutura coisa nenhuma Veio uma explosão E eu perdi tudo que eu tinha Bom, eu já não tinha muita coisa Mas eu perdi o pouco que eu tinha Aqui minha picareta O meu, o meu O meu capacete Que me envenena Credo, vou jogar esse capacete fora Ele não serve para nada Eu coloco ele e começo a perder vida Isso não é justo Já sei Uh, pelo menos eu consegui meus itens de volta Vamos andar aqui então Em direção ao Pro Uh O hacker O hacker existe Então significa que se temos o noob Temos o pro e temos o hacker O god também deve existir Ei, pro O que você tem aí? Ah Eu tenho que dar uma olhada no baú Tá bom, tá bom Eu sei Mas você não tá de brincadeira comigo não, né? Igual o noob Que não tem nada Porque ele é noob Bom Pelo menos você é pro, né? Você tem itens bons Nossa Lucky Block Snake É uma das Lucky Blocks Mais pros que existem Em todo o universo do Minecraft E eu tenho 24 Lucky Blocks Ei Mas Eu não posso ficar morrendo assim o tempo todo E perdendo meus itens Já sei Vou fazer o seguinte Vamos colocar aqui E torcer Para que eu ganhe itens muito bons Ah não Ei Quem usa cor é o noob Ih, você não é noob, pro Você é o pro Ah As Lucky Blocks de pro estão piores Que isso? Ah não Não, 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 não Ai, 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 ai O que vai acontecer? Não é possível Foi criado um desafio Hum Agora tudo faz sentido Isso aqui é o que? Ah, é um bloco Eu acho que ali Provavelmente teria uma cobra Mas não deu Ganhei uma espada clássica Ah, mas essa espada é muito ruim Uau Maçãs Finalmente algo bom, pro Finalmente Eita Essa maçã Até que ela é boa, hein Ela recupera muito rápido a minha vida Ela tem regeneração Nossa Ganhei uma super espada, né Tem 80 de ataque Bom, eu vou abrir mais rápido Ganhei outra espada Com 80 de ataque também Ganhei uma armadura Uma armadura de cobra Que é muito mais forte do que a que eu tenho de ferro Nossa Ganhei um machado Com 80 de ataque Não O Blaze Derrota o Blaze Derrota o Blaze Nossa Essa espada que eu tenho Ela é muito poderosa Tá bom Tá bom Eu já sei Eu vou abrir a Lucky Block mais rápido Pronto Essa espada eu já conheço É a espada lendária De 60 de ataque E Sharp N5 Mas essa aqui também tem Sharp N5 Ah Então eu vou usar as duas Tá 10 Lucky Blocks Olha O Villager Supremo Que troca diamantes Ei Onde eu consegui essa armadura de diamante Eu nem percebi que eu ganhei ela Essa não Pegou fogo Vai pegar fogo na vila Apaga o fogo Apaga o fogo Rápido Senão vai pegar fogo em toda a vila E eu não quero que pegue fogo Porque eu ainda tenho que abrir O templo do Hacker E do God Vamos abrir Vamos abrir Nossa Nossa Veio um capacete Extraordinariamente forte Ei Você aí que tá assistindo esse vídeo Me ajuda a chegar a 4 milhões de inscritos E a realizar o meu sonho Então se inscreve aqui no canal E também Deixa o gostei aqui embaixo Vai vai Vocês conseguem Vamos abrir Mais uma Lucky Block E agora Eu ganhei uma calça Hum Eu já estou Ah Esse capacete Ele é poderoso Mas parece que eu já estou imortal E agora eu tenho uma picareta melhor ainda Nossa É a ultra picareta De eficiência 10 Não existe essa picareta No mundo do Minecraft Só com Lucky Blocks É Eu ganhei um capacete Será que ele é melhor do que o que eu tenho? Ele tem proteção 4 É ele mesmo que eu vou usar Deixa eu pegar esse capacete É o capacete De aranha Uhul Ah Deixa eu vir por aqui então É Pró Você Cumpriu a sua missão Eu consegui ficar mais poderoso Do que o Noob E agora Será que o Hacker Vai ter itens melhores? Ha 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 Ei Hacker Você é muito alto Olha Tem um baú do fim aqui Uau Várias Lucky Blocks Do Avaritia Que demais Vamos fazer o seguinte Vou jogar tudo fora E vou encher o meu inventário Com as Lucky Blocks Do Avaritia Olha isso São Lucky Blocks Avaritia Que tem 100% De sorte Ou seja É impossível vir azar Não tem como Só vai vir sorte E só vai vir itens muito bons É Até que essa bota Não é tão bom assim né Tá Mas se vier pelo menos uma espada Tá bom Ah Não vem nada de bom Não 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 Tá tudo pior Ah Uma estrela Uau O que que eu ganhei? Uma armadura? Ah Não serve pra nada É Uma mesa de encantamento Uau Veio joias Essa aqui não são as joias do Não é possível Essas não são as joias Do infinito? Da manopla Do Thanos? Parece que é Nossa Veio Ah Tá vindo bastante coisa Para zerar o dragão Derrotar Ganhei a joia do espaço Essa sim É a verdadeira joia do espaço E agora Eu consigo me teleportar No espaço Com a joia Uhul Consegui ganhar a joia do espaço Vocês tem ideia De quanto isso É incrível? Nossa É muito incrível mesmo Vou continuar A abrir as Lucky Blocks Olha só Quanta Lucky Block Que eu tenho Eu tenho muita Lucky Block Aqui mesmo Ah Mas só tá vindo armadura ruim Eu acho que a minha armadura É a melhor até agora Hein Ah Peixes dourados Esses peixes aqui Eu consigo comê-los E vai recuperar minha vida Muito mais rápido Né Ah Eu queria ganhar uma espada De mil de ataque Uh Veio a Opie Black Apple A maçã Muito incrível Será que esse Ah Que demais Uh Uh Jump Boost Parece que essa armadura É mais poderosa Ela tem super pulo Nossa Essa armadura Ela vai realmente Me deixar imortal Veio ouro E veio uma poção Pra eu jogar Eu vou jogar em mim Porque ela é muito boa Ha 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 Estou com todos os efeitos Do Minecraft Agora E Eu acho que eu abri todas Mas Ei O Noob O Pro E o Hacker Já foram Mas será que existe o God Mesmo Ah Eu não sei hein Eu estou um pouco em dúvida Será que vai existir o God God Estou vendo Tem algo ali na frente E é ele mesmo O próprio O God Hã Como ousa esqueleto Tentar me acertar A essa altura Eu estou imortal Eu não perco mais vida Nunca mais No Minecraft E para provar o meu poder Eu tenho a joia do espaço E também A super maçã Overpower E agora eu estou poderosíssimo Uou Estamos com as luck blocks Incas Mas são muitas luck blocks Talvez eu nem conseguirei abrir todas Tive uma brilhante ideia Vou colocar todas Uma do lado da outra E abrirei todas de uma vez Porque assim Eu vou saber O que nós temos aqui Vou criar uma torre de luck block Isso mesmo que eu farei Vou colocar aqui Bastante luck block Nossa Olha quantas luck blocks eu tenho E é depois Eu vou pegar a minha super picareta E vou tentar abrir todas Eu sei que a luck block inca É uma das luck blocks Mais fortes que existem No Minecraft Mas é claro né É o God Que está nos dando Essa luck block E o God É muito poderoso E também A luck block inca É uma das mais poderosas Então Eu tive uma ideia Eu não preciso de tantas luck blocks Assim Para me tornar imortal Eu já estou muito poderoso Com itens Overpowers Mas Se eu abrir Todas essas luck blocks Tenho certeza Que ganharei Itens muito bons Então é isso Que eu vou fazer agora Vamos Não Vem um guest Volte aqui guest Vou continuar abrindo Para não perder Refrigerantes Ganhamos os refrigerantes supremos Do Minecraft Mais refrigerantes Veja Quantos itens Eu já ganhei Uou Estou muito forte Nossa Veio as maçãs incas Veio muitos itens Gente Muitos itens bons Não O God está pegando fogo Ah e essa não Eu vou precisar Fazer o seguinte Vou precisar Abrir mais luck blocks Eu ganhei uma calça Com resistência 10 Essa calça Vai me deixar Extremamente forte E eu nunca mais Vou receber dano De nada O que importa É que nós encontramos A vila diferente Extremamente rara No Minecraft Que tem um noob Pro hacker E God E acabei de conseguir O peitoral supremo Inca Que é o peitoral mais forte De todo jogo Que demais Completamos o nosso desafio O que é o peitoral mais forte O que é o peitoral mais forte Legenda por Sônia Ruberti